Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou um celebrante e juiz de paz de Onei e é com muita alegria que nós estamos reunidos aqui nessa tarde especial com pessoas mais que especiais na vida do Vitor Hugo e da Yasmin para celebrarmos a vida, para celebrarmos as melhores coisas que Deus criou, para celebrarmos a família e principalmente para celebrarmos o amor a esse jovem casal. Antes de tudo, eu preciso cumprir um protocolo que a lei me obriga. Então, apesar de que nós já sabemos a resposta, eu pergunto, Vitor Hugo, é de livre e de espontânea vontade que você recebe a Yasmin como sua esposa? Sim! Está vendo? Pessoal do fundo, todo mundo ouviu bem, né? Ouviu a Yasmin também? Yasmin, também é de livre e de espontânea vontade que você recebe o Vitor Hugo como seu marido? Sim! Muito bem. Então já fizemos a primeira parte. Agora a segunda parte, também preciso fazer uma pergunta. Se tiver alguém nesse lugar, nesse recinto, que é contra a união desse casal, que se manifeste agora ou cale-se para sempre. Muito bem. Vamos fazer então... Muito bem. Eu gostaria de fazer a primeira parte da nossa celebração, que é a cerimônia das areias. Eu gostaria de convidar aqui à frente, então, os pais. Podem vir aqui ao lado... Pode vir aqui ao lado da noiva, por gentileza. Janaine, Vitor André, pode vir à frente, por favor. A Michele também, por gentileza. E os pais da Yasmin, por favor. Obrigado. 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 Eu vou te entregar essa cor branca. Vou te entregar essa varela. Vou te entregar essa aqui. Vou te entregar essa aqui. Você pode pegar na mão junto com ele, tá bom? Aproxime todos, pode vir. Como se fosse colocar junto, tá? Só que nós vamos fazer o alternado. Vai colocar um pouco seu até a sua cara. Depois ela, depois ela, depois você, tá bom? Pode encostar lá então. Isso, ó. Não encatava, tá bom? Primeiro você coloca um pouquinho, vai lá. Tá bom. Pode ser amarelo agora. Isso. Agora, pode ser a outra roxinha. Isso. Pode pôr. Não, é ele agora, pode ser a dele. Tá, tá bom. Agora, vamos todo mundo encosta a garrafinha e dá um sorrisão pra aquela câmera lá. Pra ele aqui, ó. Isso. Isso. Legal, gente. Pode botar ao lugar de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Conversando com os noivos, naturalmente, a Yasmin gostaria que todos participassem. Como a gente sabe que não é... Como a gente sabe que não é possível, ela escolheu, então, a André e o Sérgio, o Gustavo e a Isabela, pode vir à frente, para representar os demais convidados. Mas você que não foi chamado aqui, sinta-se convidado também, por uma questão de logística, né, ela escolheu essas pessoas, então, para representar os demais convidados e familiares. Isso. Pode ficar aqui. Isso. Isso. Eu vou te entregar essa areia branca, tá bom? Vou te entregar essa areia amarela, essa aqui e essa aqui. Você troca com ele. Só troca com ele. Pode encostar. Todo mundo encostou. Vai errar. Só que a gente vai misturar ela, depois ele, até eu falar para. Mas mantenha aqui as garrafas, tá? Vai ficar uma foto bonita. Pode começar a roxinha. Tá bom. Agora a roxinha. Isso. Pode passar. Aí, agora a outra. Isso. Agora a amarela. Agora, não tem a garrafinha não, um sorrisão para a câmera dele aqui, ó. Olha lá. Isso. Olha lá. Isso. Isso. Olha lá. Ótimo, gente. Pode voltar ao lugar de vocês. Muito obrigado. Agora você pode tomar seu lugar de novo, tá? Vitor Hugo, eu vou te entregar uma cor azul. A cor azul, ela simboliza a fidelidade. E a cor rosa, Yasmin, simboliza o romantismo. Pode misturar. Um pouco de selo, um pouco de cabela também. Tá bom? Vamos fazer uma foto bem legal agora, tá? Pode pôr agora a rosa. Isso. Agora, pode misturar os dois juntos. Agora, dá uma paradinha. De jeito que tá aí, deixa eu ir rápido. Dá um sorriso para ela, olhando nos olhos dela. Isso. Agora, para cá, para a câmera dele. Ali, ele. Isso. Isso. Pode terminar de misturar mais um pouco agora. Isso. Aí. Tá ótimo. 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 Olha só. Ficou um arranjo muito bonito. É um presente meu para vocês, tá bom, Yasmin e Vitor Hugo. Para vocês guardarem no lugar da casa de vocês. De vez em quando vocês vão passar por ali. Talvez até nos dias mais difíceis. A caminhada conjugal também oferece para nós. E lembrar que nessa união, nesse dia, tem os pais, tem os amigos, os padrinhos, o romantismo, o amor. Naturalmente, a fidelidade. Se eu tentasse separar essas cores ao estado em que elas estavam, agora a gente não ia conseguir voltá-las da mesma forma em que elas estavam. Deve ser essa a ideia do matrimônio, da caminhada conjugal. O que Deus uniu, o homem não separa. E, para fazer uma outra parte agora da nossa cerimônia, uma breve reflexão que nós escolhemos juntos no texto. Que é a carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo começa a escrever essa carta, ele poderia dizer que o amor é deslumbrante, que o amor é imbatível, que o amor é invencível. Que o amor é espetacular, sensacional. Mas Paulo começa colocando uma outra qualidade no amor. Um outro adjetivo que eu gosto de trazer para o casamento. Ele não estava falando de casamento nessa passagem. Mas ele começa dizendo assim, Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E ele diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, eu não tivesse amor, eu seria como o prato que soa. Sabe o prato de música que só faz barulho? Paulo estava dizendo isso, que sem amor só ia ter barulho. Aliás, nunca podia descer de helicóptero aqui, se não tivesse... ...